Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Levantamento do Ministério da Fazenda aponta que em março as mulheres foram as maiores investidoras em tesouro direto. Quem nos dá mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, segundo o Tesouro Nacional que opera os títulos do tesouro direto, essa maioria de mulheres como investidoras desses títulos no mês passado se deve a uma campanha que foi realizada pelo órgão. Lembrando que no dia 8 de março ocorre o Dia Internacional da Mulher. Pois bem, a campanha deu resultado. 70% das aplicações no tesouro direto no mês passado foram feitas por mulheres. E o total dessas aplicações, aí considerando homens e mulheres, foi de 2 bilhões e 650 milhões de reais. O recorde para a série histórica, considerando um único mês. Roberto, qualquer pessoa pode investir no tesouro direto. Basta ter um dinheirinho extra na conta. O que ela deve fazer? Geralmente consultar o seu gerente da sua conta em qualquer banco que ela trabalha no sistema financeiro nacional. E como que funcionam esses títulos do tesouro direto? A pessoa vai lá, compra um título do tesouro nacional e ela vai resgatar esse título. Ou seja, vender de volta para o governo federal depois de um tempo. Esse tempo é estipulado na hora da compra. Pode ser até um ano, de um ano a cinco anos, de cinco anos a dez anos ou mais de dez anos. E também, quando ela vai vender esse título de volta ao governo federal, ela tem um lucro que também é estipulado na hora da compra do título. Um exemplo, por exemplo, é a indexação à taxa Selic, que hoje está em 11,25% ao ano. A pessoa compra o título e ao voltar a vender esse título ao governo federal, tem esse lucro que pode chegar a 11,25% na hora da venda. Ou seja, é sempre um bom negócio. Eu volto com você no estúdio, Roberto. É verdade. Paulo, obrigado pelas informações. A importância do Brasil no cenário internacional e os desafios dos diplomatas brasileiros foram temas abordados pelo presidente Michel Temer durante a formatura dos novos integrantes do Itamaraty. Nós vamos conferir na reportagem de João Pedro Neto. Duas turmas, quase 50 diplomatas, a formatura do Instituto Rio Branco marca o dia do diplomata, celebrado na data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono e responsável pela modernização da diplomacia brasileira. O Itamaraty, como o Brasil, tem se transformado. Palavras como transparência, diversidade e inclusão se tornaram frequentes em nosso debate interno e nos sentimos honrados em fazer parte desse processo. O presidente Michel Temer acompanhou a formatura. Aos novos integrantes da carreira falou sobre o papel dos diplomatas na defesa dos interesses brasileiros. Trata-se, com o realismo que não subestima os desafios, estar a serviço dos interesses do Brasil. Trata-se, na verdade, escapando ao dogmatismo, estar a serviço dos valores da sociedade brasileira. E nosso interesse maior é o desenvolvimento do país, a inserção do Brasil no circuito internacional, igualdade de oportunidades. O presidente Michel Temer disse ainda que o Brasil busca uma política externa universalista. Lembrou de avanços regionais na diplomacia do país e falou ainda sobre os desafios no cenário internacional. Nós vivemos, na verdade, convenhamos, tempos de incerteza e de instabilidade. No conflito na Síria, há atenção na península coreana, só para dar dois exemplos. Os focos de efervescência geopolítica não dão sinais de ceder. Portanto, estes fortíssimos ventos de transformação trazem, sem dúvida, motivos de apreensão. Mas eu devo dizer que são ventos que abrem também outra perspectiva que quero enfatizar aos senhores formandos, a de que a história está sempre em construção. O ministro das Relações Exteriores ressaltou ainda que a diplomacia deve estar a serviço da modernização do país. Nós ganhamos consistência na nossa atuação internacional quando refletimos as preocupações com os direitos humanos, com a democracia e com a sustentabilidade. E fazemos isso porque é isso que espera de nós a sociedade brasileira. O presidente Michel Temer e ministros também entregaram à Ordem do Rio Branco um reconhecimento a personalidades brasileiras e estrangeiras pela atuação em diversas áreas. E logo após o evento no Itamaraty, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre as propostas de modernização da lei trabalhista e também da reforma da Previdência que tramitam no Congresso Nacional. Foi um bom indicativo no caso da reforma trabalhista, que de resto vai trazer benefícios para o país. Eu tenho dito isso com muita frequência, né? Tenho dito com muita frequência que as regras todas do direito trabalhista, a reforma trabalhista, elas apenas modernizam para incentivar o emprego, né? Como aconteceu também com a terceirização. E agora na reforma da Previdência, que vem mais adiante, nós estamos fazendo todas as adequações, todos os ajustamentos necessários, né? Para que haja aprovação na Câmara e no Senado. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o regime de urgência para o projeto de lei da reforma trabalhista, que deverá ser votado na próxima terça na Comissão Especial e na quarta-feira no plenário. Sobre o projeto da reforma da Previdência, a expectativa do governo é que ele seja votado em plenário no início de maio. E foram divulgados agora há pouco os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados mostram que o ritmo de demissões perdeu fôlego. A repórter Luana Karen está no Ministério do Trabalho e tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, o país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar de ser um resultado negativo, essa queda é menor do que a registrada em março do ano passado, quando foram fechados 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário quando se avalia o primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado. No acumulado desse ano, 2017, foram fechados 64 mil postos de trabalho. Já nos três primeiros meses do ano passado, foram 303 mil postos de trabalho a menos na economia. Para o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas econômicas tomadas pelo governo devem começar a dar um resultado, um efeito mais extremo, mais positivo na geração de empregos até o meio do ano. Voltamos com você, Roberto. Está certo, Luana. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto